Daiméris, Volumes Chico O Wesley Estúdio, gravando tudo! Eu procuro, ela diz que eu sou chato Tô ficando velho, tô ficando 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 fraco E encolhendo as pernas, esticando o saco Tô ficando velho, tô ficando chato Tô ficando velho, tô ficando chato Tô ficando velho, tô ficando chato E encolhendo as pernas, esticando o saco É companheiro, tô ficando velho, tô ficando fraco Mas eu sou bonicama, tô uma noite toda, não faço nada Segura Minha mulher me xinga todo dia Mas ela fala que não tem alegria Eu gosto dela, mas ela não me ama Sou velho fraco, mas sou bom de cama Eu procuro ela, diz que eu sou chato Tô ficando velho, tô ficando chato Tô ficando velho, tô ficando chato Tô ficando velho, tô ficando fraco Da Inês, volume e ciclo Música Legenda Adriana Zanotto